Eu queria lembrar aqui uma coisa que é simbólica, o presidente Lula ficou preso 580 dias, 580 dias, e durante 580 dias tinha um acampamento lá na frente da Polícia Federal, todo santo dia, bom dia presidente Lula, boa tarde presidente Lula, boa noite presidente Lula, é o exemplo da nossa militância, Pimenta, a militância do PT, a militância do povo, não desiste, não desanima, persevera, e nós vamos com essa militância derrotar esse fascista Bolsonaro e colocar o Lula de volta lá e fazer um grande governo para tirar o Brasil desse caos, desse atoleiro em que o Michel Temer e os golpistas nos puseram e está afundando ainda mais com esse, sem noção, esse fascista do Bolsonaro. Eu acho que é essa a nossa força, é essa a nossa luta, a nossa militância, o nosso povo brasileiro, viu?